Olá, o meu nome é Rodrigo Silva e estou aqui na cobertura da Mostra de Profissões UP 2018, direto da Agência Practice de Publicidade e Propaganda, e hoje nós vamos mostrar um pouquinho do curso. Vou conversar aqui neste momento com o professor Felipe Bordinhão, do curso de Publicidade. Professor, me conta um pouquinho sobre o curso. Oi, Rodrigo. O curso de Publicidade é um curso que tem duração de quatro anos, né? E este ano, especialmente, a gente tem uma novidade no curso, que é o curso que está migrando para a unidade da Santos Andrade, que é uma unidade agora que vai ser vocacionada enquanto uma escola de comunicação e design. E o curso de Publicidade é um curso bastante dinâmico, né? É um curso que permite ao aluno experimentar várias áreas. Então, um dos grandes diferenciais que a gente tem no curso é justamente o fato de que o aluno, quando ele ingressa no curso, ele consegue experimentar várias coisas e dificilmente ele não se encontra, né? É um curso que permite, desde um aluno que goste de cinema, de música, literatura, de arte, que goste de escrever, obviamente, que goste de comunicar, né? Porque a gente está na área da comunicação. Então, o curso permite não só essa questão prática, mas também uma questão de reflexão, de discussões mais teóricas, o que dá uma formação bastante completa, né? Para um aluno tranquilamente atuar no mercado de trabalho, ou até na academia, sendo um pesquisador, um professor. Agora nós vamos conversar com algumas alunas que vieram conhecer o curso de Publicidade. Até o início do ano eu tinha outro curso que eu queria cursar. Aí, durante algumas outras universidades que eu fui, eu consegui saber, né, que é a publicidade que eu quero fazer. Eu sempre quis publicidade, tipo, metade do ano, assim, agora comecei a mudar, mas sempre acabei voltando e agora eu tenho certeza. Ligado ao curso de Publicidade e Propaganda e Presença Constante na Mostra de Profissões, está a Madame Luna. Os alunos normalmente a consultam para verificar qual carreira devem seguir. Madame Luna, me conta um pouco o que os alunos vêm fazer aqui exatamente e como é consultar a Madame Luna. Eu sou a Madame da Publicidade e a gente tem aqui nas cartas as áreas da publicidade que a pessoa pode se identificar. Então eu tiro uma carta e a pessoa vai ver a função ali, eu explico um pouco para ela ter uma noção do que é e quem sabe ela se identifique. E esse foi um pouco do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Positivo. Rodrigo Silva, aluno do curso de Jornalismo na Mostra de Profissões UP 2018.